Quando eu viajar de novo Vou sentir um gosto que eu nunca senti Vou me deparar de frente Abraçando gente que eu nunca vi Quando eu viajar de novo Vou sentir um gosto que eu nunca senti Vou me deparar de frente Abraçando gente que eu nunca vi Quando sair de casa Vou soltar as asas Sobrevoar as praças Revisitar alguém Vou querer mostrar minha canção mais nova Ouvir uma nova prosa E prosear também Quando eu viajar de novo Vou sentir um novo sentido da vida Vou querer perder meu rumo Percorrer o mundo numa só corrida Vou querer andar Respirando o ar como nunca fiz Vou entrar no mar A alma vou molhar Como eu sempre quis Vou querer andar Respirando o ar como nunca fiz Vou entrar no mar A alma vou molhar Como eu sempre quis Quando eu viajar de novo Vou sentir um gosto que eu nunca senti Vou me deparar de frente Abraçando gente que eu nunca vi Quando eu viajar de novo Vou sentir um gosto que eu nunca senti Vou me deparar de novo Vou me deparar de frente Vou me deparar de frente Abraçando gente que eu nunca vi Quando eu sair de casa Vou soltar as asas Sobrevoar as praças Revisitar alguém Vou querer mostrar minha canção mais nova Ouvir uma nova prosa E prosear também Quando eu viajar de novo Vou sentir um novo sentido da vida Vou querer perder meu rumo Percorrer o mundo numa só corrida Vou querer andar Respirando o ar como nunca fiz Vou entrar no mar A alma vou molhar Como eu sempre quis Vou querer andar Respirando o ar como nunca fiz Vou entrar no mar A alma vou molhar Como eu sempre quis Quando eu viajar de novo Vou sentir um gosto que eu nunca senti Vou me deparar de frente Abraçando gente que eu nunca vi